Agora vamos falar de direito do consumidor. Tem algo mais frustrante do que você comprar um produto pela internet e na hora em que ele enfim chega, você percebe que não é bem aquilo que você esperava? Pois é, isso aconteceu com a esteticista Júlia, que mandou um vídeo pra gente. Eu adquiri uns livros numa editora pela internet e assim, como eu já sou esteticista, já sou formada, já fiz faculdade, a pessoa que me ofereceu o livro, eles me ofereceram, parecia pra mim que era um curso de estética avançada. Quando chegou pra mim os livros, que foi agora no finalzinho de dezembro, o que que eu vi? Que aquilo que eu comprei, né, que eu achava que era a nível avançado, não tinha. Quando eu entrei na loja pra fazer a devolução, eles me falaram que se eu quisesse devolver 800 reais. Calma Júlia, você tem direitos e não vai ficar no prejuízo não. Está aqui no Código de Defesa do Consumidor. Nada de propaganda enganosa, além de cláusulas abusivas ou impostas ao cliente na hora da venda de um produto ou serviço. E tem mais, induzir o cliente ao erro não pode. Por exemplo, dizer que um produto fabricado no Brasil veio de outro país, ou ainda omitir na embalagem o número exato do que está dentro de um pacote. Quem anuncia é responsável por dizer sempre a verdade e corrigir a informação do comercial, se necessário. Eu tenho que pagar realmente essa propaganda enganosa pelo valor que eles estão querendo me cobrar. E isso que eles fazem, de colocar o print, oferecendo vários custos e você vê que não é nada daquilo, fica por isso mesmo, tudo bem? Olá, Júlia. A sua dúvida é procedente. Você adquiriu um produto com uma promessa de um conteúdo específico, ou seja, o seu e-book, de acordo com as mensagens que você trocou com o vendedor, deveria constar neste e-book um conteúdo específico, detalhado, sobre o assunto que você adquiriu. Então, no seu caso, você está protegida também pelo Código de Defesa do Consumidor, no sentido de aquele fornecedor, seja de produto ou serviço, deve honrar o que prometeu. Empresas que insistem em andar fora da linha podem ter prejuízos. Essa empresa estará sujeita a multas administrativas pelo PROCON e, judicialmente, ela vai ser obrigada a devolver, a rescindir este contrato, a devolver tudo o que esse consumidor pagou, corrigido com juros, correção monetária e eventual reparação de dano material. A Júlia procurou o PROCON da cidade dela ao se sentir lesada. E é assim que tem que ser. Toda a oferta que aquele vendedor que está representando a empresa faz, independente dela estar escrita ou não no contrato, a empresa é obrigada a cumprir. Mas cabe a você, consumidor, provar esta promessa.